A gente chega lá no Palácio. Que prazer. Tudo bem, Gilberto? Esse grande comunicador. Satisfação nossa, satisfação nossa. Olha, confesso que... Antigamente pra entrar no Palácio de Guaçura era complicado. Hoje lá não tem tramela. A governadora recebe as portas abertas. Com as portas abertas. Antes da gente falar sobre essa correria que vem sendo nos últimos dias, a senhora está com quantos dias de governo? 82 dias. Quase três meses de governo aqui no Paraná. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da pessoa Cida Borghetti. Muitas pessoas pensam que Cida Borghetti é nascida lá na cidade de Canção, em Maringá. Não. Parece-me que a senhora é nascida aqui na região das Mercês, aqui em Curitiba. Conte um pouco da sua história. Sou criada aqui na rua Alcides Munhoz, esquina com a Manoel Ribas, onde eu cresci, me criei. Meus pais eram proprietários do restaurante Cantina Casa Grande. Era um restaurante bastante tradicional. Um dos primeiros nessa entrada próxima a Santa Felicidade, onde o forte era os assados, o galeto, o carneiro, a polentinha, o risoto. E aos domingos, grandes banquetes, né? As famílias curitibanas almoçavam no restaurante, aquelas mesas enormes com as famílias. Era uma outra época, um momento diferente. Mas eu fui e cresci ali, estudei nos colégios também, nas Mercês. Participei da primeira comunhão, o Crisma, na igreja dos Capuchins, igreja das Mercês, onde minha família, minha mãe, aos 92 anos, continua morando ali. Nós também, muito próximos, meus irmãos, toda a família. Então tem uma história, né? Bastante bacana aí. E permaneceu até quando, de repente, apareceu o amor da sua vida. Aí foi e se embora lá pra Maringá, né? Aí apareceu o Ricardo. É. E aí nos casamos, ele estava no primeiro ano como prefeito da cidade de Maringá. Então isso já quase 30 anos atrás, né, Gilberto? E eu pude assumir voluntariamente o Provopar. Ajudei muito, né? Os três anos, ele quatro anos como prefeito, mas nos casamos já, ele já estava se encaminhando para o segundo ano. E foi um trabalho muito importante, muito próximo das pessoas, atenção aos idosos, às crianças, que valeu a Maringá, ao prefeito, a premiação máxima do Unicef, a medalha Criança e Paz, pelo trabalho que desenvolvemos pioneiro no Brasil, chamado o Adolescente Aprendiz, que são os nossos adolescentes que estudavam meio período e exerciam o outro período, né, o contraturno, para aprender uma profissão e sendo assim também remunerado. Que bacana, hein? E o início da vida pública? Só deve ter sido coisa do Ricardo, né? Também não. Não? Também não, Gilberto. Eu participei já desde a minha adolescência aqui, ainda em Curitiba, a pedido do então governador Neibraga, fundamos o PDS Jovem no Paraná. Muitas, é, eram jovens idealistas, apenas três meninas naquela época, eu, a Jussara e a Ivana, minha irmã, o Renato Folador, que é uma das maiores autoridades em Previdência do Brasil, o Marcos Isfer, que foi vereador, foi deputado estadual, o Juarez Moraes, que foi, à época, o nosso candidato e ficou o primeiro suplente, se não me falha a memória, em 82, como deputado estadual, que tinha 21 anos à época. E aí começou assim, essa nossa militância, mas meu pai, né, já era um getulista, minha mãe... Tá no sangue da família. Tá no sangue, sempre muito envolvidos, nunca disputaram a eleição, nunca tiveram cargo algum, mas sempre muito preocupados em ajudar a sociedade, participando das ações da Igreja Católica e também participando e militando no partido, porque aprendi com o meu pai, ele tinha lá um ditado, não reclame, vai e faça melhor. Muito bem. Ontem mesmo, nós falávamos aqui no Balanço Geral Curitiba, a governadora Sida, sobre o crescimento que o Paraná teve antes e após o governo Lerner. Algumas pessoas criticam o Lerner em relação ao pedágio, mas o Paraná era somente reconhecido como um estado agrícola, ele industrializou, ele tinha visão de futuro, colheu frutos do povo do Paraná na administração Jaime Lerner lá do passado, não sei se a senhora concorda com isso. O desenvolvimento, a possibilidade, a abertura do estado, o Paraná é um estado eminentemente agrícola, e a infraestrutura, também o desenvolvimento das cidades, das regiões, fomentar a agricultura familiar, e o governador tinha, nesta época, este foco, e foi bastante importante, criou os pedágios, e hoje nós já anunciamos e já oficiamos todas as concessionárias de pedágio, que não vamos mais renovar o pedágio, esse modelo que aí está estabelecido, que é um modelo bastante antigo e muito caro. Então, em respeito ao cidadão, ao caminhoneiro, ao produtor rural, respeito a você, cidadão paranaense, não vamos, já oficiamos, não vamos mais renovar esse contrato com as empresas pedagiadas, que vencem em 2021, já oficiamos para que eles comecem as tratativas de finalizar os acordos e cumprir rigorosamente o que está estabelecido nos contratos. O novo modelo será construído pela sociedade civil organizada, através, Ribeiro, Gilberto, de uma conversa franca, ampla, audiências públicas promovidas pelas associações comerciais, pelo grupo G7, pelos técnicos que entendem, correspondem, portanto, e vão nos ajudar a construir um processo e um novo modelo. Porque o povo do Paraná não é contra a pedágio, é contra esses valores absurdos que eles são. No mínimo, 50% de desconto deve constar num novo modelo e mais obras para segurança nas estradas. Em relação aos servidores públicos do Estado, que estão ligados nesse momento para a RIC TV Record? Olha, avançamos nessas últimas semanas e eu quero agradecer, Gilberto Ribeiro, você como grande comunicador e líder de audiência, um homem da comunicação, parlamentar, exemplar e muito assíduo e muito detalhista nas questões. Eu agradeço pela tamanha contribuição, mas avançamos em várias pautas. Primeiro, enviamos à Assembleia Legislativa do Paraná. A mensagem para tirar a trava na RDO e hoje já há essa possibilidade do aumento real aos funcionários públicos a partir do ano de 2019, a partir do ano que vem. Recebemos a lei orçamentária, a RDO, com a previsão de dar 0% de aumento aos funcionários, ao funcionalismo público. Eu entendi que era possível avançar e destravar e descongelar a data base. E, para tanto, enviamos a mensagem governamental sinalizando 1% na reposição, mas sinalizando, primeiro, o descongelamento da data base. Então, com esse 1% descongela a data base. Tem muita gente que não entende, a LDO, isso aqui foi votado ano passado. A governadora, ela trabalha com o orçamento do ano passado. Eu é que vou enviar a mensagem ao final desse ano para o próximo ano. Então, eu recebi a lei de diretrizes orçamentárias pronta e com o congelamento da data base. E, com essa atitude, depois de muito trabalho, muito diálogo com os nossos técnicos, permitiu-se, assim, abrir o diálogo. E o descongelamento da data base foi uma ação que eu entendi que era preciso em respeito ao funcionalismo público, a quem eu agradeço as inúmeras contribuições. Então, eu queria deixar bastante claro que, como governante, como governadora que estou, gostaria de dar o máximo possível. Mas nós temos que respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Não podemos comprometer as finanças do Estado. Temos que cuidar e zelar pelo dinheiro sagrado do contribuinte que é retornado para várias ações, em benefício aos funcionários, em benefício à população do Paraná. Temos que respeitar também o acordo que foi firmado entre todos os governadores do Brasil. Então, existe essa atenção e a nossa responsabilidade. Como administradora que sou, com especialização em políticas públicas, temos que ter responsabilidade com o dinheiro e o tesouro do Estado. O tesouro é um só, né? O tesouro do Estado é um só e nós temos que cuidar do sagrado dinheiro da população. Coisa que muita gente não teve é o zelo pelo tesouro nacional, muita corrupção. Você liga os telejornais à noite, agora na hora do almoço, corrupção para lá, corrupção para cá. No governo Cida Borghetti não existe esse negócio de corrupção. Primeiro que na primeira semana, Gilberto, e você acompanhou, nós colocamos em prática, já havia sido criada a divisão de combate à corrupção e nós colocamos em prática a integração das forças de segurança. O delegado Figueroa, da Polícia Civil, que é um especialista nesta área, foi o nosso delegado do NURSE e agora está comandando, é o coordenador da divisão de combate à corrupção dentro do governo do Estado, com a Controladoria Geral do Estado, também com a Receita Estadual e o Disque Denúncia, que é o 181. Então, o cidadão que está nos assistindo nesse momento anota esse número, nos ajude a identificar qualquer tipo de desmando ou corrupção que possa atingir o governo do Estado. Não vou compactuar com nenhuma atitude que não seja correta, nenhum desvio de conduta de servidor, de funcionário, de secretário, A senhora esteve como vice, e a gente sabe que, o telespectador sabe que o vice não é nada, fica só de longe mesmo. Em relação ao sistema penitenciário, sistema carcerário no Estado, caso Cida Borghetti reeleita governadora nos próximos quatro anos, já existem, assim, projetos para o futuro dessa massa carcerária? Primeiro que, assim que entramos, criamos a Secretaria Especial sem custo algum, ocupamos, já um espaço existente, a Secretaria Especial de Administração Penitenciária. Colocamos lá o Coronel Hélio, que é competente, e uma equipe, o delegado Caricate da Polícia Civil, unimos essa integração das forças de segurança, e estão fazendo um trabalho extraordinário. Primeiro, garantimos os recursos para a construção dos 14 presídios no Paraná. Também está em obra em execução para este ano, ainda até o final do ano, inaugurar três presídios, dois aqui em Piracuara e um em Campo Morão, que vai abrir aí cerca de mais de duas mil vagas. Os shelters que já estão sendo deslocados para algumas penitenciárias e delegacias para desafogar, aliás, as delegacias públicas. Shelters são aquelas celas modulares, né, que já abriu-se aí, portanto, mais de 700 vagas, né, rapidamente, mas vamos avançar mais. Existe, junto ao Tribunal de Justiça, este Conselho de Transferência de Presos, então nós temos que estar atentos às demandas judiciais, e ao Conselho que vai identificar aonde nós temos os maiores problemas, as cadeias públicas, que não é lugar de preso, condenado, inclusive, que estão ocupando. Nós vamos desafogar. Polícia fica de mãos atadas. Temos muitos problemas. Eu quero aqui reforçar o respeito do Estado do Paraná ao sistema carcerário, aos nossos agentes penitenciários e agentes de cadeias que estão lá, dia e o turnamento, e colocam a sua vida, né, em detrimento do outro, estão ali ajudando a promover a segurança e o equilíbrio dentro das cadeias e das delegacias. Mas saibam vocês que nós estamos avançando. Já determinei que vão buscar o que tem de mais moderno para trazer ao Estado do Paraná e trazer, portanto, segurança dentro dos presídios, segurança dentro das delegacias, e a partir também da capacitação de equipamentos para equipar e proteger também os nossos policiais, homens e mulheres da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado do Paraná. Eu tinha um sonho, pedi ao ex-governador, não fui atendido, eu vou pedir ao vivo aqui no Balanço Seral Político, às 12 horas e 37 minutos. 36 minutos. É, lá na telinha está 37. 37. É, em relação, em relação, foi feito lá um plebiscito, quando o Requião era governador e o povo de São José disse não à construção da cadeia do Guatupê, o cadeião do Guatupê em São José dos Pinhais. Mesmo o povo são joseense dizendo não, ele foi lá e colocou o cadeião para funcionar em São José, no Grande Guatupê. Eu tinha um sonho que aqui na região metropolitana tem grandes lavradores, agricultores, que podem produzir muito mais, com o conhecimento do campo, da terra, filhos desses agricultores, a construção de um colégio técnico agrícola, transformar aquele cadeião num colégio referência para atender toda a região metropolitana e os presos que lá estão serem transferidos para Piracuara, bem pertinho dali. Será que é possível a gente transformar isso, governador? Olha, Ribeiro... Não tem aqui na região metropolitana um colégio nessa especialização. E esses colégios, eu quero falar dos colégios agrícolas. Os colégios agrícolas, e recentemente eu estive visitando e ampliando a oferta de vagas, quase 700 vagas para a região do Norte e Noroeste, ampliando essas vagas, inclusive alunos que vêm de outros estados, ou na divisa aqui com o estado do Paraná, São Paulo, Mato Grosso, mas os colégios agrícolas são colégios que abrigam os nossos alunos e estudantes. Eles moram nos colégios e aprendem e saem dali técnicos capacitados. Olha... Como se fosse um agrônomo. Como se fosse um agrônomo. Primeiro que a Secretaria de Educação, de Ensino Superior, elas estão antenadas e juntas na promoção desses colégios agrícolas. Eu acho... Eu vou levar a sua demanda, né? Eu agradeço. Tenho absoluta certeza que você fez uma demanda justa e necessária, porque abre oportunidades para capacitar os nossos adolescentes, os nossos jovens, preparando-os para o futuro, numa formação técnica, e que o Paraná é um celeiro agrícola do Brasil. Todo mundo sabe disso. E precisamos de técnicos competentes para continuar esse trabalho importante. O cuidado do solo, né? Tem o clube, um bom japonês que tem a sua banca ali no mercado municipal, e lá na Seasa também. Hoje ele leva emprego para o sistema prisional. A governadora deve conhecê-lo. Ele foi homenageado recentemente na capital federal. É um grande amigo do Gilberto Ribeiro. E através da nossa interseção ele conseguiu gerar, não sei, parece mais de 300 empregos na colônia penal agrícola nesses últimos seis meses. E a produção lá está de vento em popa. Quer dizer, se a massa carcerária pode produzir, imagina os filhos dos agricultores espalhados pela região metropolitana. Extraordinário. Parabéns. Eu vou levar a sua demanda, vou tratar com muito carinho. E você me conhece. Com rapidez. Estamos há 82 dias à frente com uma primeira... Me faz um balanço desses 82 dias aí. A primeira mulher a governar... Eu nunca vi, deve estar tomando alguma coisa. Está tomando algum energético, alguma coisa? Tomo muita água. Água? Água. É coerir. Tomo bastante água. Aliás, Gilberto, eles não deixam horário nem para almoçar. Está corrido. Está corrido. Mas eu gosto e acho que trabalhar pela população, esse nosso foco é cuidar das pessoas. Se conhece a minha trajetória, a minha bandeira na área da prevenção, da primeira infância, atenção aos idosos. Mas o balanço desses 80 dias é rápido. Mais de 4 bilhões de reais, dinheiro em caixa do governo, autorizado para contratações de obras, licitações, convênios assinados com todas as 399 cidades através das prefeituras. É um canteiro de obra pelo Paraná na área da educação, saúde, habitação, infraestrutura, agricultura, programas inovadores como esta semana. Bom, assinamos mais de 3 mil convênios já. Mas esta semana em especial, Gilberto Ribeiro, quero falar aqui no balanço geral, 3 grandes programas inovadores lançamos aqui no Paraná. O primeiro, a de reestruturação das nossas estradas. 1 bilhão e meio de reais a fundo perdido. Ninguém vai pagar nada por isso, nem a população e nem os municípios. 1 bilhão e meio de reais através da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná para recuperar todas as estradas da malha aviária do Estado do Paraná nos próximos 3 anos. É um programa que dura 3 anos e que já demos início esta semana. Um programa inovador na área da saúde pública, da saúde do Estado do Paraná. A Secretaria de Estado fez um convênio com a Universidade da Flórida. O Dr. McKen veio à Curitiba na terça-feira pela manhã, direto da Flórida. E vamos atender dentro da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Capacitar agentes que cuidam das nossas crianças com autismo, professores, cuidadores, familiares. Vamos capacitar os familiares para o atendimento em casa também das nossas crianças com autismo, jovens e adultos. É um programa inovador que vai dar possibilidade e vida com qualidade às nossas crianças e também aos nossos familiares. É um programa extraordinário. Uma outra situação, a geração de empregos. Em Fazenda Rio Grande tem uma grande produtora de pneus aqui para a Fazenda Rio Grande. Assinamos na segunda-feira, fui até a Fazenda Rio Grande, assinamos com a Sumitomo, que é uma gigante na produção de pneus, 153 milhões de reais para um avanço no programa Paraná Competitivo, uma dilação desse programa para possibilitar já diretamente quase mil novos empregos, gerando ali para a Fazenda Rio Grande e toda a região. Empregos capacitados, empregos diretos e indiretos, com carteira assinada, mais de 300 com carteira assinada e os outros indiretos. Então vai gerar aí mil empregos para dar oportunidade e renda às famílias que ali vivem, oportunidade aos nossos jovens, porque também são empregos técnicos e exigem também a capacidade. Se em 90 dias fez tudo isso, em 4 anos vai poder fazer muito mais. Se Deus permitir, e quero agradecer aqui ao programa Balanço Geral, esse líder de audiência, esse comunicador que é você, Gilberto Ribeiro, pela sua sensibilidade e também parabenizá-lo pelo seu trabalho parlamentar, seu respeito ao cidadão, sucesso à RIC TV, ao Leonardo Petrelli, que eu tenho, ao Dr. Mário Petrelli, pessoas que eu tenho um respeito extraordinário, em nome de quem eu quero saudar a equipe RIC TV. Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos vocês.